De quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A minha sozinha, a minha sozinha, a minha sozinha E a minha sozinha, a minha sozinha Primeira madrugada, quando a passarada Fazendo a morada, começa a cantar A minha sozinha, a minha sozinha E a minha sozinha, a minha sozinha E vou escutando o gado berrando Sabe a cantando no jeito que te vai Por Nossa Senhora, eu ser tão querido Viva que é perdido por ter me deixado Essa nova vida, aqui na cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu queria Tô aqui cantando, viram-te escutando Alguém está chorando com o gado ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do meu sorregado, de muitas lupinas Ao domingo ia passear em canoa Nas vivas na voa, as águas cristalinhas Que doce lembrança, daquelas distâncias Onde tinha danças e lindas meninas Eu rio hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina E sou concanhado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas notas Pra minha mãezinha, já telegravei Que já me cansei De tanto sofrer Essa vacada, essa areia de partida Pra terra querida que me viu nascendo Já ouço sonhando, nunca lutando Fui ocorriando no escurecer A língua tateada, flarendo as estradas A raiva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero ouvir A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite, bitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunhas do meu sofrimento A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite, bitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Viajando solitário Mergulhado na tristeza, numa curva da estrada Eu tive uma surpresa, uma loira encantadora Bonita por natureza, me pediu uma carona Eu atendi com despreza Sinto bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, cheguei de suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro me entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É grande e tem uma loira, charmosa na direção Louca com de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o caso, já dei a minha solução Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração As sanduinhas vou dar E eu também voltei Usar no fé de um ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor Igual malandorinha Eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Boa durinha Boando sozinha Não faz verão Não faz verão Boa durinha As sandorinhas voltaram, e eu também voltei, Gozar do fêmeo rio, e um dia que deixei, Nós somos sandorinhas que vão, e que vem, a procura de amor, Às vezes volta cansada, ferida, machucada, Mas volta da casa, batendo suas asas, com grande dor, Igual a sandorinha, eu parte sonhando, mas foi tudo em quando, Contei sem felicidade, porque na verdade, Uma sandorinha voando sozinha não faz verão, Contei sem felicidade, porque na verdade, Uma sandorinha voando sozinha não faz verão, Você me pede na casa, meu dia desapareça, Que eu nunca mais te procuro, pra sempre se apressar, Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, Mas esquecer é roubar, e é tempo perdido, Ainda ontem, chorei de saudade, Tevendo a casa, sentindo o perfume, Mas que fazer com essa dor que invadir, Mato esse amor, ou me mata o ciúme, O dia inteiro te odeio, te busco, te caço, Mas no meu sonho, de noite, de beijo, te abraço, Porque os sonhos são meus, ninguém bomba e nem tira, Melhor sonhar na verdade, que amar na mentira, Ainda ontem, chorei de saudade, Relento a casa, sentindo o perfume, Mas que fazer com essa dor que invadir, Mato esse amor, ou me mata o ciúme, Esta é para o meu maduroso, querido, É paixão pra mais de quilômetros, Viajando pra Mato Grosso, Apareci tanto tabuado, Conheci uma morena, Que me deixou amarrado, Deixei a linda, pequena, por Deus, Com peço desconsolado, Mudei o jeito de ser, Pedendo pra esquecer, Sessenta dias apaixonados, Dois meses juntinho dela, Eternamente serão lembrados, Pedraço da minha vida, Lembranças do meu passado, Jamais será esquecida, A imagem dela, De um anjo amado, Dois meses passarão logo, É no corpo que eu afogo, Sessenta dias apaixonado, Se alguém fala em Mato Grosso, Eu sinto o peito despedaçado, O branco rola depressa, No meu rosto já cansado, Jamais eu esquecerei, Aparecida do tabuado, Deixei a minha querida, Deixei minha própria vida, Sessenta dias apaixonado, Deixei a minha querida, Deixei minha própria vida, Sessenta dias apaixonado, Eram quatro e meia, Passava um pouquinho, E o rosto clarinho, Rasgava o vaixão, Era o trem noturno, Que vinha apontando, E logo parando, Na velha estação, Meu corpo tremia, Meus olhos molhados, O meu pai do lado, E a mala no chão, Deixei o seu rosto, E disse na hora, O mundo lá fora, Isso era paixão, Entrei no vagão, Corri pra janela, Mala amarela, Do velho cadeiro, O trem deu partida, Soqueou buscamente, E ali novamente, Sua mão eu beijei, Vou do bradiante, De minha casinha, De a minha mãezinha, De pé no portão, Ela não me viu, E do trem na corrida, Ouvi as latidas, Do velho sudão, O certo senhor, Da poltrona, Vizinha dizia, Que vinha do Paranazão, E disse também, Um jeito cortês, É a primeira vez, Que deixo o sertão, Deve seu conselho, E ele me disse, Seu moço, A belice, É dura demais, Eu sou bem mais velho, Posso aconselhar, É duro ficar, Distante dos pais, Eu nunca esqueci, O que o velho falou, O tempo passou, E pra casa voltei, Quem fica distante, Jamais se conforma, Lá na plataforma, Meus pais avistei, Desse morro, E tu abracei, Ele e ela, E a mala amarela, Meu filho não vê, Meu pai acredite, Na fala de um homem, Pra não passar, A folga e a mala, Eu vendi, Que pena, Que pena, Era minha lembrança, Eu trouxe de herança, Do seu avô, Mas deixa pra lá, Eu vou esquecer, A herança é você, E você já voltou, Eu vou esquecer, Eu vou esquecer, Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu beijo, quando os teus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eu quero que risque o meu nome da sua vida Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu fédio, quando os teus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Cansei de curar sua força, quando a gente ama qualquer coisa Serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira, mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu balicó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso sul Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada O que você não se sentia feliz Aquele fio de cabelo no meu bilimor Aquele fio de cabelo das mãos Fio de cabelo no meu amor Aquele fio de cabelo no meu ab точно